E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Não consegue gritar pro socorro, mas que eu bato, MC é um artefato, é que você é muito fraco, bato desde meia-quatro, e só se corre me adaptou, polícia se prepara, é que você tá de capacete, mas precisa de um colete, a prova de bala ou a prova de rima, eu vou te matar, não sou bíblica e eu vou te pisar, né? Polícia eu tenho esperança, o caminhão que tá pegando pra uma moto de criança O que? Rima de 3, 2, 1, Rima! É verdade, isso aqui é um caminhão, e cê não destaca, solução passou, te atropelou, anota a placa, até porque cê sabe cê tá pelego, criança maldita, hoje você vai ter um colo, desfundo o seu pesadelo, pra ver, tranquilo, tá suave, essa que é a adquissão, mas eu vou ter que ser mais rápido, então vai matar, porque quem tá chegando agora é a solução, pega o sol, só que na verdade aqui você não consome, fica tranquilo, eu não vou soltar fumaça na sua cara, porque eu sou um chônio, caralho, tá vendo? Eu tava reparando, eu me laca, cê sabe que agora nem cumpete, pêso tudo na que estava, agora você tá vendo o que que é travar, limpei o cano doentão, pra poupar, ele virou macaco. Cãalho! 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 E daqui a pouco quando eu chego, chamo o Elsa, tô mal no script Qualquer coisa cê sabe desenvolve, joga pro lado, mãozinha pro outro Eu te abraçando até no tic-toc, merda Sendo no tic-toc você é um doente Tem que olhar no meu olho e gaguejou na minha frente Então junta pro Johnny de oponente Eu fiz cria do RJ, peitar pra um adolescente Eu só preciso ter mais um braço Ei, ei, cê sabe que eu sou perverso Junta você e o Johnny, dois chatos pra caralho Cês faz um trio e me busco no aniversário que eu Papi, eu me sinto clichê, mostra que a clove não sabe fazer É, isso é 051, anota pra com o DDD, né? Por isso que faço meu garço agora sem corte Tchelo expulso da trap de fatos, o Luz é um expulso lá aqui pela Norte Quem sou eu? Pode bater agora que isso daqui compensa Você falou que nós ia correr Igual se você correu na seletiva de imprensa Mano, vai correr não Mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação Se eu fosse correr, eu tô tranquilão Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje a cara da comunidade O Luz pra mim é um playboy Cê topou com o Mr. M, tá ligado? É um anti-herói E agora você tá correndo Playboy, cê não atacou? Por que tá correndo? E aí, eu mostro que você é consequente Agora me chama, te batia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses MC, eles só decora Deixa eu te dizer, vou te bater Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê manda de parte, isso não é 20 de trio E cê manda de eu faço rap aqui na linha É tchau para os playboy que nós é o tio da família Pô, 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 não entendi o fim Ataque pro melhor, só atacaram o Lil V Por isso, que agora cê vai se fuder Se xinquei o sofá tia, você vai fazer o quê? Tem mais, tem mais 3, 2, 1, 2, 1 Sou do Tik Tok, eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Vai deixando o like se inscrevendo, rapaziada Se inscreva, não tem de nada Sou do, sou do Sou do Esse que é o esboço Sabe que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na norte Excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Drink tá mó pra ver E se ia tá forte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou Mas pagou de cuzão Falou que é racista Mudou pro meu irmão Não Você vacilão Digo que não Foto nos racistas E adversários sem educação Faz barulho Faz barulho, batalha da noiva Tá no pit Que é o quê do tric Até o pente cai Não dou xilique Cê tá ligado Nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai se fuder Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo Da mesa da sua decorada Vem, 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 rima de três, dois Ele não ribou Só trabou Falou da mesa decorada Mas eu faço tudo de improviso E joga rima na sua cara O pé do tric Rima e brasa Em chamo é o busco Seu filho Leva ele pra casa Eu tô te respeitando Shabuel, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o Shabuel Que ele vem te bater Shabuel, Kroion, que Nem melhor do que você Então pode, país froto Agora ele quer vir falar Do nome dos outros Eu prefiro Kroion Que eu vou te dizer O praga é preto que frada Não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem Você não tá vendo o que você Tá perdendo E é bonito que salva a filha Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele cita os outros Depois eu que estou a ocursão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço o peitão E o que é atirar no irmão É atirar sua pedra e foda em sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que? Respeito o Samuel do improvisado Eu só respeito o preto Ele fala que é o sabota de delineado É, pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que o Samuel E é por isso que você é um chacota Samuel com sire na cabeça O autor da sua derrota Bate palma pra velha da Norte Tá ligado? Ok, ok, oh, ok Então já calma que eu chego Faço esse verso Sabe que eu já faço o som Já vou provando Que isso foi só esforço Eu nunca conto em com o dom Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no verso aqui quem diria Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso o meu verso Quem não amaria? Você tá entendendo? Calma, porta Que eu vou chegando Eu te batem, passa Até porque eu vou chegando Calma, que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada Você é Ana Maria Praga Me dá praga Eu tô chegando Hoje eu sou singelo Você calma Será que vai ser mais um dos a zero? Talvez não Talvez não Só que hoje eu sou Vida Cava com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Toma corte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Para que você não tenha perdido Entende? Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Eu amaria Mas sozinha Mas a Maria odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender Que na verdade Cê não passa Eu trago o versado Sua vida Tá na minha palma Conhecem o JP É barras e barras Pra essa nova geração Maria traz aulas e aulas O que você falou Eu não sei se é quatro Ou dois vezes Mas nessa levada É mesmo que eu vou Então vocês tem uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele Tá dentro do poço Tá deixando o like Se inscreva no canal Eu tô dentro do poço Cê sabe que Onde rimbar cê não porta Eu tô dentro do poço Quinhentos conto No poço tá uma nota Só que calma Boisa Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo Você tá na puta Eu vim do poço Ixi, fudeu Acho que ele tava furado Pega! Pega! Ele não tava furado Mas eu te tirei Porque você é um jé Tava no poço Depois cê saiu Pra separar na sua lado Do meu pé Por isso mesmo Que cê tá fudido Entende? Que cê não é fã Vocês gritaram pra isso Rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporta mais É rimar clichê Que cê quer? O verso compara Tô debaixo do seu pé Meu praje vai na sua cara Música de suporte É rimar Eu sou fixê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso... Um, dois, três, dois, um... Sinceramente cê tenta fazer, mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação, ela não é apenas flow É apenas flow, só que hoje cê sai mundo Não é apenas flow, mas calma que eu demonstro o conteúdo Vem com o clichê que cês querem, hoje não vosso com som Vai por minha cara pra dentro, o maior campeão que eu me chame de Johnny Me chame de Johnny, a Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny, então na rima não avança Fica com a cara pra dentro apanhando pra uma criança Então você calma que esse que é o procedimento Você sabe que você não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança e de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel, relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel, vivem pra batalha com o delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho que eu que faço o delineado do Samuel Eu encontrei meu norte e hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala, você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio ainda crê na esperança Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente, então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo, eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde, na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo Você é criança, por isso deu ânsia, caiu da balança e você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresenta, eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a queimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado, você é porra nenhuma É o puro ódio da bandana vermelha, fala tartaruga, mas ele quer ser uma Não, sabe por que na batalha você chapa de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga, pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré, que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho, Guarulhense, meus melhores fregueses Guarulhense, meus melhores fregueses Sabe por que que essa guima é tão chato? É porque eu sou seu freguês, tô acostumado, sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou um freguês e tô no seu restaurante O prato que eu quero é a cabeça do padrão Você pediu prato, disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano, eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato, realmente, sabe por que cê é um loque? Se é prato eu tô virado a paulista porque nós vai ganhar a Ragnarok Quem é Ragnarok? Cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse, eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok, eu sou Thor, é digno de tá na minha mão Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado Ele não é o Thor, ele é um loque, pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis, você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse, Salmo 91, nesse terceiro round Fala de Gênesis, Apocalipse, Salmo 91, nesse terceiro round Que eu vou te falando, um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória, mas tá na final, é com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro, só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo, vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado que agora eu já tô na fonte Quando o mundo quer falar da cara de São Paulo, vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você, é suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão, sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso, ser corrigido, não sujeite a correção Eu não falo com nada, você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada, cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec e concreto, eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb, que que analisou minha carreira Azeite é panela, azeite é só uma punch Ô Prado, você é um sequela, vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Se quer ganhar de mim, fecha meu Instagram Fala de Ben 10 e trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda pai, eu tenho muita letra Isso é Ben 10, porque tu não é eficiente Vira o XL8 e sai correndo da minha frente Cala sua boca, cê vai virar pesunto Isso era Ben 10, mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima, cê brinca de penteca Quem nasce é o Ben 10, não vai ser Pantera Negra Ué, é Pantera Negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza, mano, que comigo é versiprosa Até porque eu vou te ter certeza, mano, que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é Pantera Negra, mas a sua rima é vergonhosa Pantera Negra é o caralho na minha frente Pantera cor-de-rosa 3, 2, 1 É, cê só fala de Ben 10, só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro? Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade, peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera, não se define Pantera Negra, Pantera Branca Cê tá rimando no teu time Cala sua boca que eu dou início ao fim Black Pantera tá vindo melhores MCs mirim Tem linda o William V Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque Emmanuel não vira MC Porque eu já nasci assim Pantera Negra Você não gera lavanda Aqui do Osainha Osainhas de Wakanda É, Pantera Negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera Negra Eu sou branco Seja breve Quer marretada do Thor Um porradeiro de leve Eita porra Black Panther Essa batalha não é nova Cê perde pra mim desde o Ana Rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei um futebol breve em 2020 Toda vez que você me tromba Mano, cê toma uma sua parada Você é fraco parceiro Ih, eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batido, tá perdendo Hoje cê tá se fodendo Poderá o caralho Quando é leão Ou você sai correndo Vai deixar, pai? Vem geral Vem, vem, vem Rivas 3, 2, 1 Levisky Hoje na noite eu vou te bater Quando o Pantera cantar Esse ainda vai correr Cê fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque na chupa tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando o Black Panther rima A plateia bate cabeça Vai deixar Ganha Tá suave, tá suave Tá suave, mano Ele quando rima Chega na batida E faz assim Parece um Schuller Falando Vem, grita pra mim Só que na minha batida Escutem, Marechão Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Cê fala que eu sou Schuller Um momento Porque aqui é o rei de Oacan E o rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza Malu que agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem braile Porque na batida Cê não faz nenhum detalhe Ei porra nenhuma Eu sou a rainha do freestyle Não Cê não é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque cê não tem rima no Hebron Aqui tá o rei de Oacan Com o rei do speedflooooooow Mas Tá ligado, manuquinho? Agora eu vou rimar no Odonisul Que na batida eu vou dizer Terceira manuando Que você que tá panguando Até porque Na minha frente cê é menino Quer vir com o speedflown Deveria ter chamado o Nino Então vem comigo Tá ligado no meu mano Que eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você ser levada Com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do lindo Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente não é nada Oceano São, 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 são Dois trilhos do flow Ru Vai calma que eu Te ensinei Barretti do pré Eu faço a Que você sabe Vou esclarecer Ah, ah Sem maldade Cê vai se fuder Primeiro lugar De Guarulhos Jp Pra no segundo lugar Barretti do pré Ru Barretti do pré Eles não ganham Não, não, é que cê sabe que eles não pegam esse round Até porque o seu verso é fraude Perceba, eu fome, não vou ter que esclame A gente também sabe, ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base te pica da frase O JP te ensinou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro alto Igual meu cabelo é diferente Olha os cabelos Ignora muita gente Mas calma que vocês não batem de frente Nunca, eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black ignora muita gente Três bandas de fogo vai Eu entendo até que corte Mas entendo como Fotos famosos nada Jack, Jack, Jack Você já sabe que o JP chope Ele falou de parte de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei, já tá bem Vem aqui moleque que eu sou rei Você falou que tudo que sabe Mano, eu que te ensinei Ele ensina tudo que sabe Pra me sair do distorço Eu sou tão amigo Que eu vou te ensinar Até o que eu não posso Isso é amizade de verdade Eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo Sai da frente Eu não colho Eu não vai ver sua cara Sabe por que que eu faço a levada? Você tá ligada a time elevada? Eu não te ensinei tudo que eu sei Por isso que não sabe de nada Mas, sabe de nada Que eu já sou baixo Que o beat te bate Tipo o breakout da gringa Tipo o beat de ouça mais Calma que a barra já acabou Você já sabe que ia ter conflito Gente, se eu sou bom no flow Reclama com o DJ Mas não comigo Talvez você não me conheça E eu mostro que eu faço avancídio Eu sou muito, 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 muito mais Do que tá lá nos vídeos E agora eu vou te provar E o questionamento traz jadão de fé Só eu que vou questionar Qual Maria que você é? Você é Maria, estrela Maria que rima Maria daquela, daquela com as outras Você é Maria que faz uma boa Ou você é Maria das que vai com as outras? Eu pergunto Você decora e eu respondo Sabe meu mano pesado Rima e argumento Facilmente eu chego e escondo Eu te conheço Só que eu não quero mais saber Da vida pessoal Eu quero saber de rima O que é que você vai mandar Aqui no instrumental? Eu sou a Maria que eu sou Eu te digo Aqui no final É Maria, estrela E que vai com as outras Eu sou a Maria que mata MC Eu sou o meu trabalho Que esse é meu empenho Você não tá entendendo Não tem problema Vovôzinho Pra você eu desenho Isso eu mostro Eu quero te conhecer Eu quero vir na batalha Dar o meu melhor Mostrar o que é que é o RAP Mas tudo bem Já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground Agora você vai receber tudo O que você merece No terceiro round Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com o teu O MC pega Seu fome Fica de mal E não entendeu Compreendeu Se você é falso Todo o espaço Não entendeu Mano, é a primeira vez Que eu tô vendo O MC que é menor que eu Só que ele é metade Da sua metade Eu tô falando O mano é de tamanho Eu não comparo Pela qualidade Eu não comparo Pela atividade Independente Que eu sou sem feio Esse daqui Eu fomei zune É o me desculpa Mas já te matei Eu matei também Quando eu faço bem Foda diz Eu vou de parabéns também Sabe que eu trai Mas eu arrependo também Que tem Tá vendo Amigo Você é barba ovo Tá vendo como Eu me encaixo no beat Tenta fazer Pra você estava de novo Deixa eu ver Calma aí Fiz Agora tenta fazer As rimas que eu faço Que aí eu demonto Que você é capaz Cusão Da onde eu venho Com meu desempenho Você não é um tênis Me amarra o cadarço Fica pra baixo Ah, da hora legal Você é bom Tem caixa no beat Vai bonitinho Junto com seu irmão Se fuder lá na barro Da R.C.U. Fete ao wiki Tamanho não é documento Por isso a minta te aflige Hoje eu mudo a porrada O ditado O que vem de baixo O mano te atinge Eu sou o freguês do neo Essa rima não foi rara Tem um irmão mano Que te carrega Arrombado Toma vergonha na cara Os cara fala Sobre ser freguês De alguém Que chega e rima bem Você parceiro Quando você vai fazer Alguém de refém Seu refém Ou seu freguês é quem Fala pra nós Você não rima bem Tira sua lupa Sua rima procura Porque eu vou querer Aqui não tem Aproveita e toma Junto todas as suas mágoas E lágrimas Lástimas Eu rimo como se eu fosse Até lâminas Cortam não apontam Então Minhas rimas Você não refuta Eu vou fazendo E hoje meu mano Você vai se esconder Até porque hoje Não é batalha de dupla Você não vai se esconder Lá na saia do JP Então quero ver Se você me soma É muito tanto que você fala Vem que vem Então vem que tem Porque quando o Breno cima Sabe que ele manda bala Opala Eu apelo Opela Eu mato Não sou apolo No colo Você fica Tanta métrica foda Não faz igual Porque você não se identifica Mas falou de esconde, esconde E falou de JP Depois daquela surra Na primeira fase Que você tomou Foi difícil A família acha você Então Você me estressa Ele falou de headshot Mas que cara babaca Procurou minha bomba no mapa Pum Você não morreu Fire in the home Matei na faca O JP Mandou uma mensagem Me falou Liga pro Brenos E aponta um dedo Eu apontei um dedo Eu apontei dois dedo Pra você ver Que eu não tremo Minhas palpebras Mas me chamaram de um rodino E você é meu gêmeo Então vai ter que morrer Pra eu cumprir a mágica Terceiro Terceiro De quarteto A soma do caceto Não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco Com seu sangue Aí Você tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Que mc ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos catetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia Quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Vai deixar, pai Porra, rapaziada Vamo pra cima Esse clima que nós quer Rimas em três Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha para o meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os rainpados Que vai ser os rugal Sim, por isso que você é sua piada Você é atemporal, eu sou a temporada E dessa cê não passa, você não tá à toa Tomei um pau, com quantos faz uma canoa? Nada a ver Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei, mas eu sei quantas construções que criam uma rima boa E a sua foi sua mídia, que chamou a plateia Cancela a temporada, badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias, então tudo bem Eu tô nas ideias, meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada e confere o replay Que eu tô no sintonia também no ano que vem Tá no sintonia, isso é verdade Não tem hipocrisia, enquanto eu não virei Não corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão, eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, meu rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Irmão Sulo HD, rapaziadinha Deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto, é nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Irmão Sulo HD Falou Deixa o like, se inscreva no canal Obrigado.